E eu já quero começar logo com o primeiro deles, porque o primeiro deles, assim, é batata. É muito comum, você tá começando, você acaba fazendo isso com o seu protagonista, que é o quê? Protagonista passivo. Poxa, Bé, mas qual que é o problema do protagonista passivo? O que é que tem? Etc. Gente, é muito grave, principalmente quando você tá falando de uma narrativa clássica. A não ser que você esteja fazendo uma narrativa moderna, que você tenha consciência sobre isso, e que o seu protagonista seja passivo, em prol do seu tema, da sua crítica, etc., são outros 500. Mas como a maioria de vocês busca fazer um filme que atinja muitas pessoas, ou uma série que é feita pra passar numa plataforma e atingir muitas e muitas pessoas, e ser muito popular, eu sei que é o que a maioria busca, e é um desejo muito bacana. Por muito tempo aqui no Brasil a gente não tinha esse desejo, né? A gente sempre buscou fazer uma arte mais de vanguarda, um cinema de autor, que era sempre pra um público muito restrito, né? E é muito bacana hoje a gente ver esses novos roteiristas e diretores entrando com essa visão mais popular, mais industrial, mais pop. E se você tem essa visão, se você tem esse objetivo, você não pode, a hipótese alguma, ter um protagonista passivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem toma as decisões importantes sobre a narrativa não é o seu protagonista. O que é muito comum de acontecer? Como é que você identifica que o seu protagonista tá passivo? As coisas acontecem com ele e ele reage. Ou seja, não foi um conflito que ele causou, ou algo que ele buscou resolver, e nisso que ele tentou resolver ele acabou causando outro problema, e não. É, por exemplo, aconteceu um negócio e daí a gente vê a reação desse protagonista. Ou aconteceu um negócio e, na realidade, o coadjuvante é que tomou uma atitude, o protagonista tá vivendo as consequências dessa atitude que o coadjuvante tomou. E, putz, protagonista passivo, assim, é um péssimo parâmetro para o seu roteiro. Então, é muito cuidado com isso. Obrigado.